Segura, essa é a pavilova realmente mostrando aí, como sempre, grande categoria. Veja no replay aí o toque de novo dos pés no trampolim para tomar o impulso. A pavilova tem as pernas cruzadas durante as piruetas, olha lá, dá para a gente perceber bem. E com isso ela perde ali um décimo na execução, perde um décimo na aterrissagem. Podemos perceber que são descontos muito pequenos. Então ela está na briga, vamos ver o segundo salto dela. A pavilova que nasceu no dia 6 de setembro de 1987. Começou a aparecer, ganhar destaque no campeonato europeu júnior no ano de 2000. Com apenas 12 anos ela conquistou uma medalha de ouro nas barras assimétricas. Segundo salto. Rondada, meia volta mortal para frente com meia volta na posição esticada. Também um salto muito difícil, bem realizado. Lindíssimo, caprichou a pavilova. Sai feliz ali comemorando com a sua treinadora. E vai depender agora do valor de dificuldade para ver se ela vai bater ou não a chuzovitina. Porque a chuzovitina teve uns errinhos de aterrissagem no segundo salto. É, a pavilova, duas medalhas de bronze, olimpíadas, um bronze em mundiais. Em etapas da Copa do Mundo, ela tem oito ouros, sete pratas e quatro bronzes. A sorridente Ana Pavlova, ginasta russa. Será que ela vai brigar com a chuzovitina? É, brigar ela já está brigando. A gente não sabe se ela vai... Brigar por medalha, diga-se de passagem. É, com certeza. Lutar, disputar, melhor dizendo, né? Medalha de ouro aí com a chuzovitina. E é uma satisfação ver quando o atleta consegue realizar o seu melhor, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo um atleta conseguir fazer aquilo que ele se propôs. É, segundo lugar, hein? 14.712. O sorriso deu lugar a uma expressão séria. É verdade, né, João? Você reparou, André? Com certeza. Ela estava rindo e de repente chegou a sério. Eu acho que ela estava esperando a primeira posição. Ficaram muito próximas, olha ali, ó. Dois décimas. Muito próximas, é verdade. Chuzovitina em primeiro, Pavlova em segundo, Alissa Brawl em terceiro. A Gurinova em quarto lugar. É, com certeza a Pavlova ali estava achando que ia dar para ela, hein? Esse é o resultado depois da primeira rodada, né? É, ainda faltam quatro ginastas. É, e a chuzovitina logicamente relaxou, porque ela já está quase com o ouro nas mãos. Agora vem o segundo grupo de quatro atletas. Temos uma chinesa nesse grupo. É a Lin Lin. É assim como a nossa seleção ainda não está definida para os Jogos Olímpicos, nós temos nove atletas se preparando para as seis vagas, né? Que existem, então com certeza também na China eles devem estar ainda testando suas atletas. Vamos ver a Lin Lin como vai se sair. Você acha que a China, até por estar em casa e pelo trabalho de investimento em praticamente todas as modalidades que vêm sendo feitas na ginástica, vai brigar por medalha de ouro também, né? Aliás, como já vem acontecendo nos últimos anos, né, André? João, as probabilidades indicam que sim. Tudo indica que a China vem que vem, principalmente no masculino, eu acho que eles vão arrebentar. Agora nós vemos aí uma ginástica nova, né? Bem jovenzinha, que nós não estamos acostumados a ver. É a Deng Lin Lin. Muito novinha mesmo, né? É muito novinha e o que chama atenção é que no último evento teste, que até o Sport TV cobriu na China mesmo, quem ganhou o evento teste foi uma ginástica que não apareceu em lugar nenhum, nunca. Uma ginástica totalmente nova. Chegou e ganhou o individual geral.